Calmaria, infelizade eu já que eras E recebeu sua alegria Viver sua mulher e iré Não vou mais sempre igual Se for desfazer em um quintal Só não vai o meu amor Pois não tem jeito, é imortal Não vou mais sempre igual Se for desfazer em um quintal Só não vai o meu amor Pois não tem jeito, não É imortal É imortal É imortal É imortal É imortal Aê, machão, filmando só com a mão É imortal